Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Professor Lucas aqui novamente, falando com vocês. Espero que todos estejam bem aí, respeitando a quarentena, que toda a família esteja com saúde, que é o que importa. Então, estamos aqui mais uma vez para mais um dia de exercício. Hoje o treinamento, o vídeo vai ser gravado aqui em casa. Eu vou estar utilizando a sala de casa, justamente para mostrar para vocês que não precisa de muito espaço para estar realizando os exercícios, podendo melhorar a qualidade de vida durante essa quarentena que, infelizmente, está se estendendo demais. Então, nossa primeira série de exercícios, vamos começar com os exercícios um pouco mais agitados, um aeróbico, para que a gente possa se aquecer corretamente. Esse aquecimento, essa primeira série de exercícios, vai ser constituída de 20 polichinelos, 20 corridinhas com o joelho bem baixo, depois 20 corridas com o joelho alto, tudo seguido. Por conta do tempo do vídeo, eu vou reduzir um pouco as repetições, mas vocês façam sempre de 20 em 20. Ok? Então, vai ser polichinelo, feito as 20 polichinelos, já emenda a corridinha baixa, joelho baixo, conta 20 repetições, toda vez que sobe o joelho, e depois 20 do joelho alto. 20 repetições também. Então, como vocês vão executar na casa de vocês? Fez 20 repetições de cada um, depois, vocês podem dar aí uns 30 segundos de intervalo, depois que repete os três, e repete uma nova série. Depois, chinelo, joelho baixo, e joelho alto. Pode repetir de 3 a 4 séries, de 20 repetições, cada exercício. Para a nossa segunda série de exercícios, eu vou estar utilizando o sofá de casa, para sair fazendo o apoio de braço. Mas, quem quiser, pode estar utilizando também o solo, fazer o apoio normal no chão, no solo. Eu vou estar utilizando o sofá, que é um pouco mais fácil, mas trabalha muito bem peitoral e tríceps também. Então, a nossa primeira série vai ser 20 flexões de braço. Mantenha bem a postura do tronco, não deixa o quadril cair, nem sobe muito o bumbum. Mantenha uma postura, e desce, fazendo a flexão e extensão do cotovelo. Feito as 20 repetições, o segundo exercício dessa série. Eu vou estar utilizando duas garrafas, que vocês podem estar enchendo de água, duas garrafas pés, com água, areia, pedra, o que vocês tiverem aí, e o que vocês optarem por dar de carga, para deixar ela mais pesada. Vamos fazer uma elevação lateral. Estou segurando as duas garrafas, bem firmes. Se alguém não consegue segurar, a garrafa com a mão, pode usar uma garrafa um pouco menor. Segura as duas garrafas, sobe na lateral. Um, dois, três. Sempre na altura do ombro, tá? alinhamento. Mão, cotovelo e ombro. Respira fundo. Feito. 20 repetições também. Agora, junta as duas garrafas, mantenha uma pressionada com a outra. Na altura do quadril, cotovelo fechadinho, traz até o ombro, e sobe. Desce até o ombro, desce no quadril de novo. Primeira posição. 20 repetições também. Um, dois, três, tá? Até 20 repetições. Então, o que a gente usou nessa segunda série? O sofá, apoio de braço, elevação lateral, e desenvolvimento do ombro, utilizando as duas garrafas. Esse exercício também, vocês podem repetir. Três séries de 20 repetições, cada um. Se 20 repetições, isso é sendo muito pra alguém, essa com um pouco de dificuldade, diminui o número de repetições. Combinado? E nossa terceira e última série de exercícios, nós vamos fazer exercícios mais focados para os membros inferiores. Então, vamos começar com o agachamento livre. Os pés, levemente posicionados, um pouco além da linha do quadril, tá? Quase que na linha do ombro. Vou fazer de lado para vocês verem. Joga o bumbum bem para trás. Pode utilizar os braços para dar o equilíbrio. Então, agachou, subiu. Dois, três, quatro, cinco, seis. Nós vamos fazer 20 repetições, ok? Em seguida, acabou as 20 repetições do agachamento. Utilizando o sofá novamente, apoia no sofá, mantém a postura retinha, fica na ponta do pé lá no chão, e vai, subir o joelho, e descer. Então, vocês vão trocar as pernas, fazendo uma corrida parada, como se fosse empurrando alguma coisa, tal? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá bom? Esse exercício, vocês podem fazer, ou por tempo, que pode durar de 30 segundos ao minuto, depende da intensidade que você preferir, tá? Que você estiver em condições, ou vocês contam por repetições, dez vezes cada perna, 20 no total do movimento, ok? E o terceiro e último exercício, dessa nossa última série, é, nós vamos fazer um agachamento isométrico, livre mesmo. Só vai agachar, arrumar a postura, braço alinhado com o ombro, e segura, por 30 segundos, tá? De 30 segundos ao minuto, também dependendo da intensidade que você desejar. Então essa foi a nossa série de exercícios, espero que vocês tenham gostado, espero que todos estejam bem, tá? Nós, da Rede Sagrada, agradecemos a colaboração de vocês, o apoio de vocês, estamos juntos com vocês nessa, que Deus abençoe a todos, e lembre-se, Rede Sagrada Educação, forte nos resultados, e competente na formação. Muito obrigado.